Salve, salve família! Aqui é o Zoro do canal Pai dos Cortes. E no meu primeiro mês no digital, eu já fiz mais de 10 mil reais, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer fazer dinheiro na internet, YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É uma grande confusão isso. Eu fico escutando essas histórias e... eu concluo que o melhor não era cada um sentir isso dentro de si. Era melhor. E não tentar fazer nada, não agir a partir disso. Não congregacionalizar esse poder. Porque o que o rei enxerga é o poder adensado na quantidade de gente. Que é o que ele quer. E o que os sacerdotes e pastores têm é esse capital político. Totalmente controlado por eles. Porque a religião trabalha a partir de medo, a partir das induções ameaçadoras que o medo provoca, na forma de doutrinas escatológicas, de céu, de inferno, de juízo, de pecado, de irredimibilidade, de uma série de outras coisas assim. Fica todo mundo na mão. E mais o seguinte, tem que frequentar, tem que tomar aquela hoxa, ou aquele pão, ou aquele vinho, ou aquilo, porque se você não participar com regularidade, automaticamente você se afasta de Deus. É um negócio muito pagão, muito doido. E dízimo, e dinheiro. Se você quiser estar em dia com Deus, você paga o seu dízimo. Se você não pagar o dízimo, como se Deus, cara, fosse um sujeito que ficasse ali na boca do gasofiláceo, olhando aquilo. E Jesus tinha invertido toda essa ordem. Essa lei caiu. Essa lei, cara, era uma lei judaica, para ajudar a construir o templo, depois do exílio. É Malaquias quem diz isso. Jesus, quando vê o pessoal ir cobrar o dízimo do templo, está lá em Mateus 18, os cobradores de imposto foram cobrar o imposto das duas dracmas, que equivalia a um estáter, que era uma grana naquele tempo. Aí vem Pedro e diz, ó, os caras estão perguntando ali se você paga o imposto ou não. Aí ele disse, olha, não deveríamos. Mas para não os escandalizarmos, que não tinha nada a ver com o que precisava, era só aqueles caras querendo criar confusão, prender apóstolo, criar um problema com Jesus. Aí ele diz uma coisa assim insólita para Pedro. Ele diz, vai até o mar da Galiléia que estava ali, Pedro morava às margens, joga um anzol. Ele costumava pescar com tarrafa, o Pedro. Joga um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, puxa-o, e tu encontrarás um estáter, que valia o equivalente ao pagamento de dois impostos. E não eram aos romanos. Aquele era o imposto do templo. Era o dízimo. Então ele diz, vai e paga por mim e por ti. Mas nós nem precisaríamos, até porque Jesus era da descendência de Davi, e o rei Saul disse a Davi que se ele matasse a Golias, ele e toda a descendência dele para o resto dos dias nunca mais teriam que pagar nada em Joel. Devolva meu dinheiro. Como é que era lá na tua igreja? O negócio do dízimo. Não, lá era uma igreja pentecostal que fala, né? É pentecostal. Que são várias denominações que eu também nunca entendi. Se quiser falar até. Eles não batiam muito assim nessa tecla. Eles falavam no final do culto, mas não fazia aquela obrigação. Mas mesmo assim eu me sentia na obrigação. É culposo, né? É, então. Porque fica meio nas entrelinhas que você não vai prosperar financeiramente. É. Tem aquela coisa de provai ministro e verei se eu não abrirei as janelas dos céus e recebereis bênçãos sem medida. Aí a associação é sempre essa. Se eu dei dinheiro, quero grana. A bênção sem medida podia ser alegria, casamento feliz, saúde. Isso no Velho Testamento, Malaquias. Jesus vem e você não vê Jesus cobrando o dízimo de ninguém, pedindo o dízimo de ninguém. Em Jesus tudo só é verdade se for verdadeiro, se for espontâneo. Se não for espontâneo, é melhor nem fazer, porque não tem nada que mecanicamente sendo feito seja algo que agrade a Deus, porque Deus se agrada da verdade do coração.